Essa conta não é nossa! Esse é o posicionamento do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba e o que vai nortear a luta da categoria no restante de 2015 e para o próximo ano. Reunidos na manhã deste sábado na sede do Sindicato, os diretores das cinco maiores empresas da base debateram estratégias para o enfrentamento contra os ajustes fiscais do governo federal e do estadual. Também foram debatidos o desemprego e os ataques aos direitos trabalhistas promovidos de forma oportuna pelo capital. E aí 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 E aí